Os Estados Unidos congratulam-se com a libertação de prisioneiros anunciada pelo Irã, mas não adiantam muito sobre como se chegou a este momento. Afirmam apenas que o acordo feito entre os dois países não se repetirá. O correspondente do Washington Post e três outros detidos terão sido libertados como parte de um acordo de troca de prisioneiros. Segundo as autoridades iranianas mencionadas pelo Washington Post, os Estados Unidos deverão libertar seis pessoas detidas e acusadas de violação das sanções contra o Irã. A publicação diária adianta ainda que, segundo uma agência de notícias semioficial iraniana, os Estados Unidos comprometeram-se ainda a não seguir com a extradição de 14 iranianos alegadamente envolvidos no tráfico de armas para o país.